Que quando você não estiver mais aqui, aí é outra história. Mas enquanto você estiver aqui, você tem que receber os benefícios. Não. Entende? De jeito maneira, cara. Então não pode. Pode. Não pode, não pode. Você tem que pegar, você tá ganhando mais ou menos um dinheiro, mais ou menos. Aí você não vai pensar também que de uma hora pra outra pode parar também, né? Eu volto a trabalhar, eu nunca tive preguiça de trabalhar. Eu sei, mas então, mas acontece que se você quiser... Eu volto a trabalhar. Mais do que eu trabalho, né? Você não se aperta. Tudo bem. Mas assim, hoje nós conseguimos abrir portas muito grandes. Portas que Deus que abriu. Pra nós. Perfeito. Então, a gente sabe o que a gente tem que fazer? Aproveitar. Aproveitar que Deus escolheu a gente. Escolheu a gente pra fazer um trabalho bonito. Mas não é isso aí. Você está fazendo mais do que trabalho bonito. Não é assim, não. Você nem vem aqui. Você vem todo, quase todo dia aqui trazer, fazer carne. Eu já trago a mistura pronta pro senhor. Então. Com legumes. Então, mas então não pode fazer assim. Tudo dia, tudo dia. Não, 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 não. Não, não, não. Eu sei então, mas você deve, você deveria me respeitar um pouquinho a mais. Pegar e falar, pô, peraí um pouco. Eu vou lá todo dia lá, todo dia. Não. Então, você tem que pegar lá um dia, vem, traz qualquer coisinha aí, tudo bem. Mas agora vem aqui, você vem quase todo dia trazer coisa aqui, cara. Eu não posso. Mas é porque, ó, você e a vovó já estão de idade. Mas isso não tem nada não, porque tem aí, cara. Mas fica mais fácil. Se a gente não tivesse, ó. Tá bem. Agora, graças a Deus, eu levanto a mão pro senhor. Mas fica mais fácil, entendeu? Ó. Ó, ó. Vamos parar com isso. Viu? Que você tá avisado. Deixa eu te perguntar um negócio. Você tá feliz? Eu tô. É isso que importa. Então. Você tá feliz. Mas que eu sou um trabalho e ganho dinheiro, o que eu como dá pra comer, o que eu gosto pra comer, dá pra sobrar ainda, o que eu quero mais na minha vida? Se é que eu não tivesse. Você tá feliz com a reforma? É lógico. Tá. Isso aí, quem precisa aproveitar é você. É. Você comprar pra casa. Você tá feliz com a enfermeira que a gente tem aqui toda noite? Tô. Ajudando? Toda noite tem uma pessoa aqui pra acompanhar vocês. Você tá feliz? Tá. Tá bem. Tá muito bem. Bem demais. Porque agora você vê, você vê tudo o dia, quase tudo o dia trazer carne. Não pode desse jeito, Caio. Não pode. Não pode. Não pode. Ah, não. Por quê? Pode sim. Se é que você já não pagasse aluguel, tudo bem, mas você paga um dinheirão ainda de aluguel, não pode. Pelo amor de Deus, Caio. É. Você tem que pensar em você e nos seus filhos. É. Deus tá me protegendo. Eu sei. Mas se você bancar mão aberta, você tá perdido. Mas eu não sou mão aberta. Não. É que eu gosto de ajudar você. Não é. Você gosta de ajudar também aí qualquer um que venha aí pedir dinheiro. Não pode. Outra dia, né? O que a moleque me pediu? Não sei o que foi. Ah, não. Eu dei 50 centavos pra uma mãe. 50 centavos. Ah, vamos ver. Você é o que é que tem moleque que veio me pedir aí? Você é o que é que ele pediu? Eu falei, ah, rapaz, eu vou ficar de dezena. Não tenho aqui, não. Não, viu? É. Ah, pediu. Ah, nem lembro o que foi que ele pediu. Bom, ó. Vamos começar nosso vídeo? Vamos, senão não vai fazer. Senão não vai fazer vídeo, né? Isso aí, turma. Fica com Deus, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que Deus abençoe. Vamos agradecer. Curta, compartilha e se inscreva no canal. Oi, irmão. Vamos agradecer esse que veio aqui. Ontem, antes de ontem, não sei. Fazer um trabalho aí. Que ele nos ajudou bastante também. Opa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.